Hoje eu vou ensinar para vocês como transformar seu celular em webcam via cabo USB e via Wi-Fi. Vamos utilizar um aplicativo chamado Irium Webcam, ele é um aplicativo totalmente funcional e gratuito e nele você vai poder fazer toda essa configuração de uma maneira bem simples. Não saia antes do final do vídeo porque eu vou ensinar como corrigir alguns problemas que podem ocorrer a depender do tipo de rede, do tipo de cabo que você usar. Se você curte o meu trabalho, não deixe de apoiar aqui o canal, deixe um like no vídeo, compartilhe e se inscreva aqui no canal. Eu sou o Daniel, esse é o Abrigo 76 e vamos ao vídeo. Eu estou espelhando a tela do meu celular aqui no computador com um programa que eu já ensinei a utilizar. Você vai ter na descrição esse vídeo aqui, como espelhar a tela do celular com som no PC. Se vocês quiserem aprender, assistam esse vídeo aqui e qualquer dúvida podem perguntar. O aplicativo que nós vamos utilizar se chama Irium Webcam e para instalar ele você vai procurar por Irium Webcam. A versão oficial dele é essa daqui, feita pela própria Irium, Irium 4K Webcam. Você vai clicar e instalar. Como todo programa de Android, ele instala sozinho. Depois de ter instalado, você vai executar esse aplicativo. Esse aviso aqui é informando que você precisa instalar um aplicativo no seu PC, que a gente vai instalar agora. Eu vou colocar para não me mostrar essa mensagem novamente. Continuar. E aqui eu estou esperando a conexão USB. Como no meu PC já tem, ele já até espelhou aqui, mas espelhou de cabeça para baixo. Eu vou fechar isso aqui. E vamos agora para o passo da instalação e configuração no PC. Aqui no PC, no Mac ou no Linux, você vai vir no site irium.com. Vai baixar o programa. Ele é muito pequeno, então vai ser muito rápido para baixar. Depois é só você executar. E durante a execução, na primeira tela de instalação, existe uma opção que pergunta qual é o número de câmeras que você vai instalar. Você pode instalar de uma a quatro câmeras. Se você não tem certeza de quantas vai instalar, já coloque quatro. Se você tem certeza como eu que só vai utilizar uma, eu vou colocar aqui uma. Avançar, avançar, install. Depois de instalar, é só executar o programa. Ele vai ficar com essa tela aqui. Ele tem poucas opções. Só tem essas duas opções para marcar. Uma é para deixar a tela em branco quando ele não estiver ativo. E a outra é para iniciar o irium com o computador. Eu não vou marcar nenhuma das duas, mas se vocês quiserem, podem ficar a critério de vocês marcar ou não. Como o meu celular já está conectado via USB, a única coisa que eu preciso fazer é abrir o irium webcam. Essa é a tela do meu celular. Este é o irium webcam aberto. E observem que ele aguarda uma conexão USB e ele já conectou aqui. Ele meio que deformou a imagem e está de cabeça para baixo porque meu celular está de cabeça para baixo em função da posição do cabo. Mas vamos mudar aqui de automático para 1920x1080 porque o meu celular suporta essa resolução. E aqui no programa, você vai vir aqui em configurações, orientação, você vai deixar em landscape, câmera frontal ou traseira. Eu posso mudar aqui para back e front. O meu apareceu mais de uma câmera traseira porque eu tenho mais de uma câmera traseira. Aí vocês estão vendo minha baguncinha. Eu vou escolher aqui a câmera frontal novamente. Autofocus, eu não gosto desse recurso de focar automaticamente. Eu desligo. Essa opção é para você poder desligar sua tela enquanto usa o irium webcam. Isso vai facilitar na hora de você carregar o seu celular porque com a tela ligada ele vai descarregar mais rápido. E essa última opção é para aumentar a sensibilidade do microfone do irium. O irium tem o microfone e eu vou mostrar como configurar. Configurou, estou aqui de cabeça para baixo, normal. E antes de minimizar aqui, observem que aqui em cima está conectado com o Samsung via USB. No final eu mostro como é via Wi-Fi. Para você conectar seu celular via USB é bem simples. Conectou o celular no PC, observem só se ele vai reconhecer o seu celular. Observem que o meu aqui instalou o Galaxy A10s de Daniel. Isso significa que ele reconheceu o meu celular. Se no seu não estiver assim, aí você precisa fazer uma pesquisa para ver como instalar o seu celular no PC primeiro. Problemas que podem acontecer nesta hora é se o cabo USB não ser bom e ele não ser compatível aqui com dados. Ou seja, ele não vai transferir dados para o PC. Se ele não transferir dados para o PC, ele não conecta. Vamos agora instalar aqui no PC a webcam via irium. Saiba que eu presto consultoria particular. Caso você precise de configurar o seu OBS Studio ou você precise de aulas de edição de vídeo ou algo do tipo, eu presto essa consultoria particular via acesso remoto e chamada de áudio e vídeo. Assim eu posso te ensinar a utilizar o OBS ou apenas configurar ele para você da maneira que você precisa. Meus contatos estão aqui na descrição e vamos voltar aqui ao vídeo. Vamos agora instalar aqui no OBS a webcam via irium. Em qualquer cena, você vai vir e criar uma nova fonte. Para criar uma nova fonte, você vai clicar no botão de mais. Depois, em dispositivo de captura de vídeo, eu vou escrever aqui irium. Está ok. E aqui eu vou escolher a câmera irium. Aqui o irium webcam de cabeça para baixo, natural, porque meu celular está de cabeça para baixo. Em padrão do dispositivo, você vai colocar personalizado. Em resolução, eu vou escolher 1920x1080, porque eu escolhi essa resolução no programa, justamente por estar via cabo USB, que permite essa passagem de dados mais rápida. Eu vou utilizar aqui 30fps. O formato, você vai colocar qualquer. O padrão de cores 709. A faixa de cores, coloque parcial. Essas opções de baixo não mexam. Isso aqui não vai funcionar se você colocar com som. Você vai clicar em OK. Como o meu está de cabeça para baixo, eu vou clicar com o botão direito. Transformar. Depois, você vai aqui inverter na vertical. Pronto. Minha câmera já está ok. Vocês estão vendo aqui o meu microfone? Estão vendo lá o chroma aqui? Porque o celular está em uma posição diferente. Mas você vê que em 1920x1080, não tem lag. Já dá para usar como um webcam. Se eu pegar ele e colocar aqui no cantinho, já fica uma boa qualidade. Esse celular meu não é muito bom. Se você tiver um celular melhor, você vai obter uma qualidade maior. Agora, vamos ver a questão do som. Observem que aqui não tem som nenhum. Vou vir aqui em configurações. Áudio. E aqui em áudio do dispositivo auxiliar. Naturalmente, você vai ter sua placa de som. Além da placa de som aqui, eu tenho também minha mesa de som. E agora eu tenho o microfone Eerion Webcam. Vai escolher ele. E vai clicar em aplicar. Pronto. A partir de agora, você está vendo aqui que o áudio do microfone está vindo através do Eerion. Então, é dessa forma que você vai colocar. Dependendo do celular, você pode até usar ele como microfone. Agora, vamos aos problemas. Eu vou deixar aqui em 1080p. Vocês observem que está via cabo USB. Eu vou apenas tirar o cabo USB. E vocês percebam que ele vai conectar aqui no Wi-Fi. Pronto. Voltou no Wi-Fi. Estou de cabeça para baixo ainda. Dessa vez, agora eu posso tirar. Tira isso aí. Pronto. Agora que eu estou via o Wi-Fi. Observem aqui que agora eu estou via o Wi-Fi. Observem que não está tendo lag. Aqui eu voltei a ficar de cabeça para baixo. Observem que a qualidade aqui, quando o celular está mais próximo, ficou até melhor do que quando estava mais longe. Esse celular, apesar de não ser top, ele tem uma qualidade razoável de câmera. Mas eu já sinto uma perda na fluidez da imagem. Não sei se vocês vão conseguir perceber, mas via Wi-Fi tem esse problema. Eu estou ainda com o Wi-Fi webcam ligado aqui. Agora eu vou desligar o celular. Aqui é Wi-Fi. Celular desligado. E eu vou ligar agora a câmera do Wi-Fi. E ela continua funcionando. Mesmo com o celular desligado. Minha tela do celular está desligada. E o Wi-Fi ainda continua funcionando. Olha eu de novo aí. Então aquela opção que eu mostrei no início funciona. Deixa eu desligar aqui. O cachorro começou a latir. Sobre o írio no Wi-Fi. Eu estou a uma certa distância do meu Wi-Fi. Cerca de 8 metros. E tem uma parede entre o escritório e o roteador. Isso vai fazer com que... Isso faz com que minha transmissão de dados não seja muito rápida. Então, se você tem Wi-Fi, entendam que você pode ter uma perda de qualidade. E pode também ter uma perda de velocidade, de FPS. Pode ser que fique meio travada, alagada. Outra coisa importante é que meu Wi-Fi é 2.4 Hz. O Wi-Fi 2.4 Hz não é ideal para fazer esse tipo de transmissão. Se você tiver um Wi-Fi 5 Hz, ok. Ele é bem melhor. Mas, mesmo assim, em uma certa distância, com interferência de parede, laje, ele vai dar uns lags, vai dar umas travadas. E vai ficar com a imagem ruim. Outra coisa que dá muito errado é usar cabos de má qualidade e usar extensores USB. Isso não serve. Não usem extensores USB. Não usem também aqueles adaptadores USB que transformam uma porta em cinco portas. Aquilo também não funciona bem. Vocês têm que conectar isso em uma porta USB, de preferência 3.0. Funciona na 2.0? Funciona. Mas, na 3.0 é melhor. Basicamente, você precisa estar com Wi-Fi na mesma rede que seu celular. Ou seja, celular na mesma rede que o PC. Meu PC está via cabo, mas está no mesmo roteador. Não tem configuração nenhuma para fazer. É só instalar o aplicativo, ligar o Wi-Fi e já vai funcionar. Se você tiver um antivírus ou tiver um aplicativo de Firewall, você tem que liberar ele no Firewall. Liberar ele quem? O aplicativo do Iriam. Fora isso, você não vai ter problemas com esse aplicativo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostaram, apoie o canal. Não deixe de apoiar. Compartilhe. Se inscreva. Deixe um like no vídeo. Se precisar de qualquer ajuda, comente. Se você quiser ajudar ainda mais o canal, você pode se tornar um membro do canal. Clique aqui no botão Seja Membro. Dessa forma, você vai apoiar a criação de novos conteúdos para o Abrigo 76. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri